Eu tomo pinga Eu tomo pinga Eu não sei o que é melhor pra mim Eu tomo pinga Mesmo já sabendo o que vai dar no fim Eu tomo pinga Será que eu tô gostando de viver assim? Eu tomo pinga Será que isso é bom ou ruim? Se eu fosse o Pelé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calção Se eu fosse o Dario, pulava no rio Se eu fosse o Garrin, já não pulava não Se eu fosse o Pelé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calção Se eu fosse o Dario, pulava no rio Se eu fosse o Garrin, já não pulava não Eu tomo pinga Eu não sei o que é melhor pra mim Mesmo já sabendo o que vai dar no fim Será que eu tô gostando de viver assim? Será que isso é bom ou ruim? Se eu fosse o Pelé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calção Se eu fosse o Dario, pulava no rio Se eu fosse o Garrin, já não pulava não Se eu fosse o Pelé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calção Se eu fosse o Dario, pulava no rio Se eu fosse o Garrin, já não pulava não Se eu fosse bailar, se eu fosse custar, se eu fosse daí Ela pulava não, ela pulava não Se eu fosse bailar, se eu fosse custar, se eu fosse daí Ela pulava não, ela pulava não